Fala galera, aqui é o Botoca no BotoPlayer com mais um vídeo de last today, estamos aqui pra fazer uma evoluçãozinha da hora, tá? Pra quem não sabe aí, na minha base aqui da conta começando 05, temos o loot da bagunça, que é o quê? Fui lá, farmei, não quero guardar os itens, vou capar, jogo os itens. Igual ali, eu fui dar a farmada ali, trouxe uns itens, trouxe madeira, aí eu já guardei as madeiras ali onde que era um baú, porque era um baú só, e vim aqui e joguei as bagunças aqui, ó, você pode ver que minha bagunça tá cheia aqui, o baú de bagunça, né? Aí eu venho aqui, galera, ah, tá cheio, vou lá guardar os itens, né? Então eu pego aqui, ó, ó, pego os itens de cura aqui, ó, que eles ficam numa localidade só ali, aí eu coloco, ah, vou pegar esses outros itens aqui, vou pegando por etapas e coloco tudo ali, guardo. É mais fácil do que toda hora que eu vim da farmada, toda hora que eu vim da localidade, ficar caçando baú por baú pra colocar os itens, tá? Eu jogo tudo aqui, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai dar mais uma evoluída, tá? No baú aqui da bagunça, né? Vamos fazer o baú de prateleira, então se você gosta de Last Day, dê seu like, compartilha o vídeo com o amigo, não se esqueça aí que temos várias dicas do Last Day aí na nossa conta aí, começando 05 na playlist do canal, tá? Então vamos aqui, ó, na setinha, ó, 15 placas de aço, 20 placas de ferro e 30 carvalhos, tá? Precisa lembrando que precisa requer o piso de madeira, tá ali, ó, que é esse de pedra ali que eu já estou. Coloco melhorar e ficou aqui, ó, prateleira, galera, beleza? E aqui, ó, ficamos com mais espaço, ó, que da hora. Então o baú que já tava quase na hora de eu ter que guardar os itens, eu posso ir lá brincar, farmar mais em outras localidades e jogar tudo aqui, ó, e depois eu vou organizando ali quando eu tiver um tempuzinho, tá? Lembrando que depois que a prateleira é o último baú que muda de visual, tá? E muda de quantidade de espaço. Depois disso a gente tem levels, pode ver que a partida tá no level 1, ela vai até o level 11, beleza? E o que que acontece? Os slots, eles, cada slot aqui, ó, ele começa a caber mais itens, né? Então você pode ver aqui, ó, que o slot da tataduras eu tô com 20, eu tenho outra tatadura aqui, ó, eu não consigo juntar mais de 20 aqui. Só que se eu evoluir pro level 2, aumenta mais 5 itens em cada slot, tá? Os itens que cabem mais de 1, eles vão caber mais 5, né? Claro que itens igual aqui, ó, o guidão da moto que só cabe 1, a sopa que só cabe 1, você vai evoluir, vai continuar cabendo só, igual armas também, né? Agora os itens que cabem mais itens, eles vão caber 5 a mais, né? No caso aqui, datadora que cabe 20, se eu evoluir pro level 2, cada slot vai caber 25. Então eu conseguiria juntar esse 2 aqui nele, né? Se for itens que cabem 50, se eu não me engano, aqui a mola, né, cabe 50, ela vai caber mais 5, então ela vai caber 55, né? As tampinhas, se eu não me engano, cada slot cabe 1.000, aí você vai evoluir e vai caber 1.005, né? Então pra evoluir você precisa desses itens. Só que pra fazer isso, a gente precisa dessa tábua de freixo, que é um item que a gente consegue farmando no pântano. Então pra fazer essa evolução, você precisa do tanque ATV. Mas lembrando que se você evoluir todos os seus baús pra prateleiro, ó, você vai ganhar muito espaço. Então só se você tiver muito avançado no jogo, vai chegar o momento que as prateleiras level 1 não consigam guardar seus itens tudo. Então você vai tá bem evoluindo, então acredito que quando você chegar nesta época do jogo, nessa fase do jogo, você vai já tá com o tanque ATV montado e vai conseguir evoluir aí os levels da prateleira, galerinha. Então aí, ó, meu lootzinho da bagunça, tá feliz demais. Mas lembrando que na nossa conta comércio é a pochila last day 2.0, até aí na playlist do canal, eu já ensinei como fazer todas as evoluções de baú, tá? Em um único vídeo. Então olha lá se você tiver alguma dúvida. Então galerinha, é, apareceu o curandeiro ali e veio a opção de encher minha energia ali, ó. Minha energia foi pro máximo. Então, como eu falei no vídeo anterior dessa série aí, eu ainda tenho que achar o coronel. Então a gente vai brincar aqui, galera, daquela forma, tá? Eu dei a dica, se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhada que eu dei a dica de como achar os zumbis quando pede, né? E eu dei a dica ali farmando, né? Agora eu vou dar a dica, se você tiver muita energia, você, ah, não vou jogar agora, igual aqui, ó. Eu vou jogar esse vídeo, eu vou parar um pouco, eu tenho que editar uns vídeos, fazer uns treinos. Então, mas só mais tarde que eu vou jogar. Até lá já enchei energia, eu tenho anúncio que eu posso vir ainda pra encher energia. Então eu tô com muita energia, então eu posso fazer aquilo, ó. Vou matar esse zumbizão aqui, ó. Vou vir aqui pra procurar o coronel. Então qual que vai ser a função disso aqui agora? Não vai ser, é, opa, bate aí. Não vai ser, é, pegar madeira, tá? Não vai ser farmar propriamente dito. Vai ser pra achar o coronel. Mas de quebra a gente vai dando a farmadinha aqui, ó. Vou pegar esse daqui, né? Se eu achar baú, eu vou pegando. E achei a ponta do mapa, então o coronel, ele vai estar mais ou menos pro meio, mais ou menos no meio, assim, né? No meio mais pra cima, ó. Zumbizinho aqui. E os baús que eu encontrar pelo caminho, galera, eu vou pegando, tá? Eu vou pegando, eu vou comer a frutinha aqui. Ó, pra ver que eu vim até com mais lata de feijão aqui, ó, pra me manter minha vida cheia, né? Aí, ó. Já vou, ó. Deixa eu ver mais pra cá, ó. Tem um zumbi ali aqui, porque aquele zumbi me vê de longe, né? Esse zumbi me vê de longe, né? A gente quebra, que a gente ganha uma experiência aqui, ó. Ah, pior que eu fugir com essa arma é difícil, né? A gente ganha uma experiência e ganha ali pontos de temporada, tá? Ó, tá vindo mais, tá vindo mais, tá vindo mais, ó. Deixa eu tornar esse bichinho aqui, ó. Beleza. Então, ó. Coronel, galera. Deixa eu pegar essa frutinha. Se ele fosse estar, ele estaria mais ou menos nessa parte aqui. Ou então um pouquinho mais pra baixo ali, ó. Aí eu desço, que é o quê? Que é o meio do mapa, tá? Ó. Aqui, ó. Aqui, já olhei aqui e já não vai estar. Achei outro, ó. Achei dois baús, ó. Achei dois baús. Então, vou pegar os itens do baú, né? Porque a gente não precisa só de madeira, né? A gente precisa desses itens aqui que dá também, né? Então a gente quebra aqui, ó. A gente vai conseguindo umas paradinhas, ó. Então, eu já vi aqui que o Coronel, ele não está nesse mapa. Então, o que que eu vou fazer? Pra reiniciar este mapinha aqui, tá? Eu vou sair. Ó, tem zumbi ali, ó. Mas eu não preciso de matar porque eu não já vi o Coronel, tá? Eu não preciso de fazer mais nada aqui, ó. Eu vou sair do mapa, né? E eu vou no mapa mais próximo, que eu gasto menos energia. E quando eu ir nesse mapa, esse daqui vai reiniciar, né? Qual que é o mapa que tem menos energia, ó. Temos aqui com três de energia. E esse daqui com três de energia. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou vir aqui, né? A partir do momento que o meu personagem chegar aqui, ó. A Floresta Vermelha vai ter reiniciado, ó. Cheguei aqui, a Floresta Reiniciou. Então, eu vou voltar pra cá, né? Aí eu vou entrar de novo. O mapa vai reiniciar e vai vir de outra forma. Aí tem mais uma chance de eu achar o Coronel. Então, qualquer zumbi que a missão do invasor pede pra você achar é dessa mesma forma, tá? Tirando quando ele pede Lobo-Alpha. Porque Lobo-Alpha, ele fica na parte de baixo do mapa, né? Pro lado direito. Ele não fica no meio, ó. Aqui eu não sei onde que eu tô no mapa. Se eu tô no meio, se eu tô embaixo. Eu sei que eu tô no canto direito aqui, né? Então, vou pro outro lado aqui, ó. Vou tentar achar o topo aqui do mapa, né? Vou matar esse zumbi, né? Ó. Matar você. Naí de quebra, eu tô farmando os itens dele ali, ó. Lobinho, ah, Lobinho. Você me viu, Lobinho? Ó, vou achar a parte de cima do mapa. Deixa eu comer essa frutinha aqui. Mais feijão. Achei a parte de cima, tá? Então, vou mais ou menos aqui pro meio, que seria mais ou menos esse. E vou descer, tá? Desço. Ó, sai daqui, bichinho. Sai daqui, bichinho. Beleza. Ó, desço aqui, né? E vou dar uma circulada, que é mais ou menos no meio aqui do mapa, ó. Como a gente não tem 100% de precisão na hora de que é o meio, na hora de que realmente vem o coronel, a gente sabe que é por esse lado, ó. Quando vem porão, aí fica mais fácil ainda de achar. E quando é porão, o coronel... Ó, deve ser ele ali, ó. Será que é ele, galera? Eu acho que é ele, porque ele tá exatamente no lugar que o coronel ficaria, tá? Tá bem no local onde o coronel ficaria, galera. Ó. E quando vem porão, ele fica pra aquele lado de lá, ó. Eu acho que é ele, ó. É ele, ó. Uh, maravilha, galera. Achamos ele aí, ó. Coronel, cuidado com o grito dele, ó. Que ele paralisa a gente, pro zumbis dar uma porrada na gente, tá? Então mantém a vida cheia, porque se isso acontecer, se ele te paralisar, pelo menos você tá com a vida cheia. Ó, sai fora. Ó, sai fora, ó. Vamos matar ele aqui, né? Então, os zumbis ali, quando vem porão, eles vêm exatamente naquele local ali em relação ao porão. Se for no... Pedir o lobo alfa, ele fica na parte de baixo do porão, do lado direito, né? Esses aqui ficam do lado de cima e do lado esquerdo. Ó, detona aí, ó. Beleza. Pega isso. Pega o serenho dele. Ele ficou rodando e ele não deixou eu pegar, não. E o mais legal aqui, ó, galera. Eu vou até ir aqui na minha motoca. Minha motoca... Ah, não. Minha motoca tá do outro lado, né? Eu vou guardar os itens ali, ó. Deixa eu ver. Eu vou pôr o sapá aqui. Põe feijão aqui, ó. Eu vou pegar os itens ali das caixinhas do porão. De boa, de boa, de boa. Não vou... Poderia pegar aqui agora e farmar. Porque como eu já achei o zumbi, eu não vou fazer de ir no outro mapa e voltar e voltar. Mas como... Cadê minha moto, hein? Como eu já tô com a mochila cheia, eu não vou farmar. Eu só vou pegar os itens ali dos baúzinhos. Ah, galera. Achei aí. Minha moto... Nossa, achei que era o melhor. Veio correndo rapidão, ó. Bichinho chato esse daqui, viu? Esse daqui é chato. Então, vamos guardar aqui, ó. Vou guardar você. Pior que eu... Pior que eu guardar uns itens aqui, pode ser que venha mais ali no baúzinho, ó. Vamos guardar os itens aí, ó. Guardei tudo. Eu acho que não vai vir nenhum itens daquele ali. Igual. Ó, vindo mais zumbi. Ó, mais lobinho. Lobinho, lobinho. Pior que eu guardei os itens dele aqui na moto. Vamos voltar aqui e guardar, ó. Ó, põe aí e põe aí. Beleza, galerinha. E vamos lá, ó. Vamos, vamos que vamos. Ih, rapaz, mais zumbi. Corri quando a gente tá no vermelho aqui, ó. Mano, rapaz. Nossa, por que eu troquei pra pá? Quando a gente tá no vermelho aqui, ó. Os zumbis veem a gente de longe, né? Enxerga a gente de longe, velho. Você tá doido, velho. Deixa eu pegar a frutinha aqui. Já vou comer essa frutinha. Então, vamos lá. Agora eu vou poder entrar no porão. Vamos lá, ó. Mais um zumbi, ó. Venha no porão, né? Na casa de cima do porão. No porão mesmo eu não vou entrar ali, ó. Vamos aí, ó. Vamos aí, vamos aí. Vamos pegar os itens. Vamos pegar os itens. Tá, mexe, mexe, mexe. Pegou aí. Vamos pegar aqui, ó. Vamos catucar, 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 catucar. Então, nessa de procurar o zumbi, galera. De ir no mar pra voltar, ir no mar pra voltar. De quebra a gente dá farm os itenzinhos aqui, ó. De boa, suave. Ó o zumbizão ali grandão vindo, ó. Dois grandão, galera. Por que eles estão vindo aqui, ó? Porque o botinho dele provavelmente o bot ativou eles, né? Então ficamos pulando ali no outro, ó. Ó, poderia ir embora e deixar eles ali, né? Mas como eu quero abrir aquele outro baú ali, ó. E eu quero pegar aquela muda de árvore que tá ali também, ó. Eu vou matar ele aqui, ó. Dei mole ele na hora de fugir, viu? Você tá doido, velho. Ó, já era, já era, já era. Já era, já era. Acabou, acabou meu item de cura aqui, galera. É... Vamos ver se vai virar em feijão aqui, ó. Porque a coisa é eu uso você. Vamos lá, vamos lá, o zumbi vindo. Não, o bot vindo, o bot vindo, o bot vindo. Então, galerinha, esse daí foi um final inesperado, né? Eu vi ele, mas eu não tava com item de cura ali. Eu devia ter curado com aquela datadura que eu tava ali fugido. Só que ele foi mais rápido que eu, né? O ruim de morrer em florestas é que eu perdi tudo que tá ali. O que tava na moto, eu recuquei comigo. Só que ali eu perdi tudo. E perdi uma mochila tática, tá? O bom que a gente tem mochila tática nas mensagens também que a gente tá ganhando aí nos prêmiozinhos da temporada, né? Consegui o que eu queria, mas infelizmente teve um final trágico. Mas se você gostou, dê seu like. Eu sou o Balta. Eu te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de R$500 por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha R$60 pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando R$80 pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai. Você clica em Copiar o Código. Depois clica em Baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok. Assim que abrir, você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta. Lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convívio na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolto e vamos ganhar dinheiro.